Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma sessão da tarde. Nessa segunda-feira irá passar por aqui e por ali. É uma comédia de 2015. É um filme que tem muita aventura. Já na terça-feira, chocante. É uma comédia brasileira de 2020. Muito divertido esse filme. E tem várias músicas. Na quarta-feira irá passar Para Sempre Minha Garota. É um filme romântico de 2018. Já na quinta-feira irá passar Motoqueiro Selvagem. É a história de quatro amigos. É um filme de uma comédia americana de 2017. E para encerrar sexta-feira, Pegando Fogo. É um drama americano de 2015. É um filme de superação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtem. Continua comigo. Que semana que vem ter mais. Obrigada a vocês que assistiram. E eu fui!